Olá, muito bom dia pra você. Eu sou Victor Gouveia e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. O governador Wilson Lima realizou para o secretariado da sua gestão um workshop com o objetivo de apresentar aos novos gestores os aspectos da legalidade e eficiência a serem implantados na administração pública. Foi o primeiro workshop de administração pública para gestores, formatado para os novos secretários e dirigentes de órgãos do governo, marcando o início do processo de modernização. Hoje nós estamos atendendo uma demanda da Controladoria Geral do Estado, que solicitou esse primeiro workshop voltado realmente para a área orçamentária. Então nós vamos tratar da gestão do orçamento, da lei de responsabilidade fiscal, da responsabilidade na realização e fiscalização dos contratos dessa nova gestão. A primeira exposição contou com a participação do vice-governador Carlos Alberto de Almeida Filho, falando sobre a estrutura organizacional. O governador do Estado, Wilson Lima, abriu o evento e falou sobre o secretariado. A gente tem que entender como é que esses gastos são feitos, levando em consideração também a situação pela qual passa o país, a situação pela qual passa o estado do Amazonas. O governador afirmou aos gestores estaduais que vai cortar despesas e diminuir o impacto do déficit orçamentário e dívidas herdadas de governos passados, que somam pelo menos 3 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilita a posse de arma de fogo aqui no Brasil. Mas quem pode adquirir uma arma? Quais os critérios? Quanto custa? Os repórteres Juliano Couto e Lério Souza explicam para você. Confira aí na reportagem. O cidadão que quiser aproveitar a liberação da posse de armas, medida tomada pelo governo federal, terá de desembolsar no mínimo 5 mil reais em Manaus. O valor envolve a compra do revólver mais simples disponível no mercado, o pagamento de curso básico em um clube de tiro, a compra de cofre para guardar a arma em casa e finalmente o pagamento das taxas na Polícia Federal, órgão responsável pela expedição do documento de posse. Dagmo Varela é instrutor de um clube de tiro. Segundo as novas regras, para ter a posse é necessário o curso ou um laudo que ateste a habilidade do cidadão para usar armas de fogo. Se ele for aprovado nessa capacitação técnica, o instrutor credenciado pela Polícia Federal emite o laudo, atestando o que ele passou nesse teste de tiro e esse laudo vai compor o processo de requerimento da posse de arma para que ele possa adquirir a arma. O investimento em um curso de tiro gira em torno de 800 reais. A arma, dependendo do modelo, pode chegar aos 3 mil reais. Algumas no mercado são específicas para as mulheres. São portáteis. Cabem discretamente numa bolsa pequena. Mas para transportar é necessário outro documento, o porte. Mas o que a população achou dessa facilidade para adquirir uma arma? Acho que foi uma boa opção por motivos de ser mais flexibilizado para o cidadão ter mais sua arma em casa para sua defesa. É aí uma chance do cidadão de bem adquirir uma arma legal, né? Para defender tanto sua residência quanto o seu patrimônio. O decreto trata da posse de armas. Ou seja, o cidadão pode ter uma arma em casa ou no máximo no trabalho. Não pode transitar na rua com ela. Mas o que será que é preciso para adquirir uma arma como essa aqui? Alguns requisitos para o cidadão conseguir o documento de posse são Ter cofre dentro de casa ou local seguro para guardar a arma. Pode ter até 4 armas. A validade do registro tem duração de 10 anos e não mais 5. Precisa ter acima de 25 anos. Ter residência fixa e comprovar a capacidade de manusear a arma. Este mestre em segurança pública da Universidade do Estado do Amazonas explica que o dono da arma precisa saber que em caso de utilidade da mesma, ele vai ser responsabilizado. A liberação do porte é o próximo passo do governo Jair Bolsonaro. Não resta dúvida de que o decreto, ele atribui responsabilidade ao proprietário da arma. Aquele que adquire uma arma para ter a posse dessa arma em sua residência ou em seu estabelecimento comercial, ele também assume a responsabilidade de qualquer ato que venha envolver essa arma. E ele vai responder, deve responder criminalmente por isso. Como você acompanha na reportagem, não é tão simples assim. O comércio e a indústria estão otimistas com o futuro da economia em 2019. A expectativa é que esse seja um ano de crescimento. O Eder trabalha de 5h30 da manhã às 11h da noite. O comércio dele não fecha nem em dia santo. Mas para que tudo isso? Segundo ele, para não ver a crise bater na porta, como aconteceu com alguns comerciantes de Manaus. É crise para uns, oportunidade para outros. Assim que eu vejo. A tua disposição faz a tua fonte de renda. Esse otimismo se reflete nos demais segmentos do comércio. Em linhas gerais, a confiança do setor varejista e de serviços começou a aumentar ainda em novembro do ano passado e se consolidou em dezembro com as vendas de final de ano. Nós estamos sentindo que a confiança está sendo restaurada. E isso pode ser refletido nos dois últimos meses de 2018, quando nós tivemos um movimento muito grande no comércio. As empresas começaram a contratar e a gerar mais empregos, a gerar mais renda. Isso não só no setor comercial, mas no setor de serviços. A indústria também espera um 2019 com produção aquecida. Ano passado, as empresas do distrito tiveram crescimento e fecharam o ano com mais de 76 bilhões de reais em faturamento. O setor de duas rodas, de eletroeletrônicos e de informática puxaram esses números. Nem a ameaça do fim dos incentivos fiscais ao modelo Zona Franca de Manaus tira o otimismo da indústria amazonense. Os empresários devem apresentar um estudo independente ao governo do Amazonas e em seguida ao governo federal sobre a importância do polo industrial de Manaus para a recuperação da economia brasileira. E isso deve acontecer já no próximo mês. Nós vamos juntos apresentar esse trabalho à equipe econômica do governo federal, demonstrando de uma forma imparcial. Esse estudo não foi feito por ninguém do Amazonas, esse estudo não foi feito por ninguém ligado a nenhuma entidade daqui, esse estudo foi contratado sim, por empresas daqui, por entidades daqui, mas com a imparcialidade necessária para ter a credibilidade que nós precisamos perante essa opinião pública, aos formadores de opinião e ao governo federal. A seguir, você confere como foi a procissão de São Sebastião, um dos festejos religiosos com mais fiéis aqui na capital. É já já. Fique aí.